Ser professor, para mim, é ter a oportunidade não só de transmitir os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha trajetória, mas também de aprender continuamente na interação com os alunos, nas atualizações que são necessárias para acompanhar as evoluções que estão acontecendo no mundo jurídico. Enfim, é uma oportunidade incrível de estar aprendendo sempre. Dar aula na FGV Direito à SP é desafiador e motivador ao mesmo tempo, porque a gente precisa a todo momento trazer novas metodologias, especialmente de ensino participativo, e isso, por outro lado, gera um engajamento, uma participação, é uma aula muito mais interessante. O diferencial da FGV em relação às outras instituições é o ensino participativo, que é algo muito forte aqui, muito institucionalizado e que traz o aluno para o centro do debate, para o centro das discussões, permitindo que ele adquira não só conhecimento técnico, mas também as habilidades necessárias para o exercício da profissão. Poder contribuir com a formação do profissional da área jurídica é um privilégio, porque o direito está mudando muito rapidamente e a profissão jurídica também. Poder trabalhar com os alunos essa transformação e passar para eles competências que vão além das competências técnicas, eu acho que é um grande desafio e também um grande privilégio. Enfim, hoje as competências do profissional da área jurídica vão muito além das competências técnicas.